Salve, salve aí galera que tá chegando agora no canal Lebron Games, é tudo bem-vindo Primeira igreja pesada, graças a vocês aí que tá acompanhando o canal há um tempo né Tamo chegando aí quase um milhão de visualizações no canal Com 9 mil inscritos né gente, muito obrigado mesmo Canais parceiros na descrição, quem poder dá uma passada lá e dá uma conferida nos canais parceiros Sites parceiros também, tudo na descrição tá galera Então hoje trazendo pra vocês aqui um mod muito show de bola Que talvez seja liberado hoje né, lá no canal da Agro Mods oficial tá gente É só a internet dos Piala votar, que a internet tá caindo desde ontem tá gente Se a internet voltar ao normal né, hoje mesmo Vai ter live lá no canal da Agro Mods tá gente, pra tá liberando essa belezura aí pra vocês tá Cadê o canal do, deixa eu ver aqui certinho quem que faz as lives lá Tá, acho que é, acho que é, Tailan, é tá, o Tailan que faz as lives no canal Agro Mods tá gente Então beleza, aqui mandou pra mim foi o João Aí só lembrão, apresenta lá, apresenta lá né, se a internet do Tailan voltar Tá, nós traz lives vende hoje, à noite pra liberação desse mod, muito top né Já era pra ter saído, pena que tava, eles tinham um, estava fazendo alguns ajustes aí, alguns bugs que tinha né Mas, é, tá de boa né, não precisa extrair tá gente, tá beleza Só tem um, um detalhe nesse mod, pra quem trabalha sozinho, vai precisar de pegar um pallet desse aqui tá Por que pegar um pallet, eu vou ensinar por que Vamos lá, quando é, quando vai ser no multiplayer, não precisa comprar o pallet não tá Beleza Vou me engatar aqui ó Peguei esse dois, esse 77-19 né Vem lá Vem lá Vem aqui Vem Na toa Ó que, ó que maravilha gente, show de bola hein Agora aqui, vai voltar lá ó Eu vou, eu vou deixar tudo do chão, do jeito que eu peguei tá Que você compra na loja Aqui ó Vem aqui, opa E, tá Vem baixando Baixa tudo Beleza, eu baixei tudo ó Não Baixa aqui Beleza O que acontece gente Essas peças aqui é separada tá Esse, esse aqui é o guincho né Que é pra você tá engatando aqueles bags de mod né Os mods você bate com aqueles bagzinho lá Que é, pegar com esse guincho aqui tá Você pode pegar com ele Só que pra você engatar ele Você tem que colocar em cima do bag né Do próprio bag né Ou do pallet tá Deixar aqui ó Pode ir lá Beleza Por causa que a altura do, 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 do mod Que não dá pra conçar no chão tá Mas a altura mesmo você baixando aqui ó Beleza Vamos ver se vai dar aqui a altura ainda Não dá ó Vai ser mais alto Isso aqui é pra quem trabalha sozinho tá gente Aqui ó Pra frente E Não pegou ó Vou colocar certinho lá Tá Você pega aqui em cima ó Agora sim Agora vamos colher a setinha aqui Que vai dar certo agora Aí ó Viu Viu aqui ó Pode clicar em cima ó De trocar certinho gente tá É que você pode tá pegando aquele bag que vocês tem Tem uns mods né O face bag parece um saco né Como eu não vou utilizar ele O que é que eu vou utilizar aqui ó Vou clicar ele aqui Eu vou pra lá Voltar lá novamente tá Esse bag aqui gente Eu não sei pra que serve pra pegar ele tá Esse aqui ó Esse bag vem junto com o mod tá Vamos pegar esse aqui Nessa Que é um peso pra pegar com a mão Ele regular o peso dele né Pra vocês poderem pegar aqui com a mão tá gente Aí ó Viu Viu Vou colocar aí em cima ó Aí ó Viu só Engatou gente Só em colocar aí em cima Que engato ó Mas vale até com Vou testar também Com os fendos tá gente Pera aí Viu Aí Baixa aqui Ah Aqui ó O mouse É plástico 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 aqui E cima Esse aqui pra Acho que esse bag aqui Ele serve pra você encher ele alguma coisa gente Tipo o calcário né Só que se chegar perto do calcário ele Ele rebateia essa salvinha Tá Ele tá baixando Olha Aí Aperta de novo aqui no G Tá Mais uma vez tá Aí Soltou Pra cima Depois você pode ir lá prender também a cinta Pode vir pra cá Pode vir pra cá Pode vir pra cá Assim ó Vamos tentar fazer com os fendos Com os fendos eu não enquestei não tá Primeira vez Aqui Isso Então Os fendos acho que não vai dar Não vai dar Aí Vamos ver agora Não Não vai dar Dá sim Opa Você tá aqui Será que consegue levantar o Joe's Fendos gente? É que ficou torto né Ó Ih Vai Vai bugar Bugou Bugou Baixa Tá bravo Tá bravo Bugou Aí ó Viu Ah Beleza Tê de bola né galera Aí ó Tê de bola Ih Vai bugar Aqui tá com dois fendos gente Deixa eu pegar só um então É Aí Soltou Tô boa ainda velho Na moral Aí ó Soltou Vendo Digou meu É filho solta Aí Vamos ver se tá com o fendos só então Vamos tentar né Com dois fendos não dá então vamos ver só com um né Aí Achou Vamos ver agora só com o fendos né galera Não não Opa Acho que dá Vamos ver Ah não dá não com o fendos não dá não É bugado meu É com o fendos não dá né gente Com o fendos não dá não porque o fendos fica muito bravo Aí Aí ó Beleza Beleza O fendos não dá não É Mas com os parques dá sim gente Com os parques Esses parques ali vou mostrar pra vocês também agora É Assiste até o final do vídeo gente Assiste até o final tá Vamos ver aqui Pronto É viu Tá certinho Esse parque dá certinho Pode ir lá ó Vê só Massa pra caramba né gente É o guindaste aí ó O guincho né Ó Tudo conectadinho As mangueiras tá Tem mais aqui o cabeçalho pra você tá prendendo a carreta tá Acho que é só essa carreta aqui Já dá pra até prender né Vamos testar também né Eu não sei se vai Esse tipo de carreta né Vamos ver se vai dar Devia ficar um pouco grande Mas não né gente Parabéns tá Pessoal Opa Ai ai Deixa eu tirar aqui uma print Aqui ó Deixa eu tirar uma print Tá Tirar uma print primeiro Que eu vou soltar isso coisa no chão aí Aí ó Aqui ó Tocando 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 aí ó Print Agora filho Tira a print Acho que tirou né Tirou Beleza Tirou a print Vamos soltar isso aqui no chão Nel bag Será que dá pra engatar assim O pessoal soltar no chão Vamos ver Vamos testar né gente Testa nem que tem a ver né A gente testa ao vivo O que é que tá louco né Aí ó Engatou mesmo galera Nossa Vamos a print né mano Aí ó Aí ó Aí ó Aí ó Print aqui ó Fechou gente Finalizando mais um vídeo aí Quero agradecer a vocês Muito obrigado aí Por estar no canal né Acompanhe no canal Dando força né Os bag bugou né Os bag né Mas o O guiche funciona Com as outras coisas Aqui também tá Você olha aqui Já coloquei Pra fazer teste mais cedo Gostei pra caramba Do guiche Portanto parabéns Agromoss Lembrando galera Que o vai E a internet né Do tailão Se você voltar né Da Agromoss Lá voltar Vai ter live No canal dele hoje né Se a internet estiver boa Se não É só quando eu vou voltar A internet Desde ontem Segundo os meninos Desde ontem Tá sem internet Lá tá ruim Tá caindo direto né Aí porque Eu não vou liberar né Eles não me deram permissão Pra liberar no meu canal Porque eu acho uma Eu acho um injusto né Os caras fazer os mods Ter o canal Pra liberar os mods Da equipe Não poder né E outro canal Liberar né Então É que vai ser liberado No canal deles Que é mais que injusto né Gente Parabéns Agromoss Obrigado pela parceria Mais uma vez O canal é da galera Na descrição Tá pesada Se inscreve no canal Compartilhe bem Que estamos crescendo Mais rápido Que eu imaginava Tá gente Obrigadão Graças a vocês O canal está crescendo Valeu Tamo junto É nóis Oi Ah lembrando O link do canal Da Agromoss Tá na descrição Tá gente Hoje é nóis Se a internet voltar Vai ter live No canal deles Tá Falou